Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos sobre o conteúdo que estamos estudando em História, certo? Então, este vídeo está sendo gravado para você, aluno, que por algum motivo não está podendo participar das aulas online e ao vivo. Ok? Vamos lá? Então, esta aula é para o pessoal do nono ano e do EJA do Ensino Médio. Hoje, nós, em um primeiro momento, iremos trabalhar com as correções das atividades do material 2, que ficaram como uma lição, uma tarefa para vocês na nossa última aula. Ok? E também começaremos o material 3, para vocês se localizarem da página 13 a 16 do material 3. Ok? Então, nós paramos na questão 3, da pochila do material 2. Ali, depois de ler os dois textos, como fizemos na aula passada, a pergunta é a seguinte. Qual é o assunto abordado no texto 1? O texto 1, que é um texto, um trecho da carta do Pedro Vascaminha, ele é uma descrição feita por esse narrador, por esse viajante, no qual ele está descrevendo, então, os indígenas, seus costumes, como são esses indígenas, a partir do ponto de vista, então, deste europeu. Ok? E como o Pedro Vascaminha descreve os indígenas? Basicamente, ele descreve que o indígena, ele é inocente, que ele pode ser facilmente convertido à religião cristã, porque eles não são civilizados aos olhos deste português. Ok? Bom, vamos lá. Outra... Próxima questão. Quarta questão. Explique o contexto em que o texto 1 foi escrito. Ele foi escrito na época da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, o início desse contato entre portugueses e indígenas, os povos nativos que aqui estavam. Ok? Quinta questão. Qual é o assunto abordado no texto 2? O texto 2, que foi uma descrição sobre as crenças religiosas dos povos guaranis. Só que ela não é feita por alguém que é um relato do passado. É um relato de um indígena contemporâneo. É o Kaká Uera. Ele descreve, então, as crenças religiosas dos povos guaranis. E ele descreve que essa crença, além de explicar a visão de criação do mundo, a partir da cultura dos indígenas guaranis, ele vai, então, ressaltar que essas crenças existem há muito tempo. Eu já estava aqui muito tempo antes dos portugueses chegarem. Ok? Sexta questão. Com base na leitura e discussão dos textos 1 e 2, podemos afirmar que a visão de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas aqui no Brasil está correta? Não, né, pessoal? Não está correta. Parece, a partir da visão dele, que o indígena não tem uma cultura. Por isso que ele pode trazer uma cultura nova e ensinar isso para o indígena. Ele parte do pressuposto, da ideia, de que o indígena não tem cultura. Então, justificando isso, os indígenas já tinham uma cultura, já tinham uma crença há muito tempo, bem antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Continuando nossa correção, questão 7. Qual dos conceitos que estudamos entre etnocentrismo e alteridade está presente no texto 1? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, pelo que a gente pode perceber, então, é o etnocentrismo. Por quê? Porque o português que está descrevendo o indígena, está descrevendo a partir da sua visão de mundo, da sua visão de cultura, e colocando o indígena, então, como inferior, como uma cultura inferior relacionada à cultura do português. Então, isso a gente sabe que é um olhar etnocêntrico. Ok? Oitava questão. Atualmente, podemos dizer que alguma sociedade reproduz a mesma visão que caminha sobre os indígenas? Explique citando exemplos. Pessoal, atualmente, muita gente acha, sim, que no Brasil mesmo temos várias pessoas que têm uma visão etnocêntrica com relação aos indígenas. Eles enxergam, por exemplo, o indígena como não civilizado, atrasados, que estão atrapalhando o avanço da economia, por ocuparem, às vezes, terras que são de importância econômica para a região. Então, por exemplo, as pessoas que consideram os indígenas menos indígenas ou não indígenas por usarem tecnologia, usarem um celular, andarem por um meio de transporte com uma caminhonete. É aquele exemplo. Então, o indígena deixa de ser indígena se ele usar um celular. E o dito homem branco, o civilizado, que toma banho todos os dias aqui no Brasil. Não era um costume dos portugueses tomar banho todos os dias. Era um costume dos indígenas. Mas a mandioca é um alimento dos indígenas, que ele fazia parte do cotidiano dos indígenas. Então, se eu como a mandioca, eu me torno indígena. Então, é esse tipo de relação que a gente tem que fazer. Não é porque a cultura do indígena é muito diferente da minha, que ela é inferior ou atrasada. Se eu estou pensando dessa forma, eu estou pensando de uma forma etnocêntrica, que acaba sendo parecida com esse discurso lá de 1500. Ok? Bom, pessoal. Então, agora, começando o material 3. Ok? Nós vamos discutir a noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma dos preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Ok? Bom, pessoal. O que a gente vai ver, então, traduzindo tudo isso? Nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão da escravidão, tanto indígena quanto dos africanos, que foram trazidos para o Brasil, e entender um pouquinho como foi a participação desses grupos na sociedade brasileira nesse período, no final do período colonial. Vamos entender como foram as resistências, como foram as relações nesse período. Beleza? E também vamos ver que muitos desses preconceitos, estereótipos e violências que as populações sofrem até hoje têm uma ligação histórica muito forte com esse passado colonial do Brasil. Então, os principais objetivos dessa nossa aula é analisar, a partir de documentos históricos, como pinturas e textos, nós vamos analisar os protagonismos dos povos indígenas, a resistência à escravidão e a colonização. Existe muito uma ideia de que os povos indígenas foram dominados facilmente, aceitaram a imposição dos portugueses que chegaram, e também nos territórios vizinhos, o foco é o Brasil, mas os povos vizinhos também, povos indígenas também tiveram essa resistência com os espanhóis. Mas vamos lá. Nós vamos, então, ver essa resistência e identificar também, por exemplo, os modos de vida dos povos indígenas, no caso, vamos ver os guaicurus. Vamos identificar o conceito de etnocentrismo, que a gente vem conversando faz tempo, que está presente, impregnado, está muito forte no discurso dos europeus a respeito dos povos indígenas. Bom, como de costume, nós vamos ter nesse início de conteúdo, de matéria, um trabalho de análise de imagem. Nesse caso aqui, eu estou trazendo para vocês, tem na pochila aí também, uma pintura do Jean-Baptiste Debré. Debré retratou muito o Brasil nesse período colonial. Muitas obras retratando a realidade cotidiana no Brasil. Essa obra foi intitulada Guaicurus. Guaicurus atravessando um rio. Como vocês podem ver na imagem, vamos fazer essa atividade, então, o que está sendo mostrado na imagem. Aqui, nós podemos ver indígenas atravessando um rio. Alguns já estão na outra margem, outros ainda estão na outra margem, e outros estão atravessando o rio. E outros ao redor, então. Ok? O que mais que a gente pode ver? Os indígenas estão acompanhados aqui de cavalos. É o que a gente vai ver na questão 2 aqui. Muitos cavalos aparecem na imagem. O que isso pode indicar? Que tipo de pista a gente tem sobre o modo de vida dos Guaicurus? Então, a gente tem aqui... Esses cavalos podem apontar para duas características do modo de vida deles. Que eles eram um povo caçador, que se deslocava de uma região para a outra, não estavam em território fixo. Então, eram nômades, se deslocavam, caçavam. E também que eram um povo cavaleiro, que tinha uma organização que tinha muito a ver com atividade de guerra. Era um povo guerreiro. Então, a atividade guerreira fazia parte, a partir dessa análise que nós podemos observar nessa imagem. Na questão 3, diz assim... Na imagem, há alguns indígenas em seus cavalos com lanças nas mãos. O que isso pode representar? Está muito relacionado àquilo que a gente acabou de dizer. Essa lança nas mãos dos cavaleiros pode indicar que isso seja um instrumento de caça ou também uma arma de guerra. Então, isso já foram indícios que nós percebemos na atividade anterior. Então, dá para complementar um pouquinho nessas aí. Quarta questão. Há plantações dos Guaikurus na pintura? Como seria o modo de vida deles? A gente pode perceber nessa imagem que não tem plantações. É uma margem de um rio. e dá muita impressão que eles estão no meio de um trajeto, se deslocando para algum lugar. Então, não tem. Vocês podem perceber que não tem plantações. Então, o que quer dizer não ter plantações? O que a gente pode pensar? Se não tem plantação, como que eles vão conseguir alimento? Como vão se alimentar? Mas, nós já vimos que o alimento era buscado principalmente a partir da caça. Então, eles é o que nós chamamos de grupo de caçadores-coletores. Então, esse era o modo de vida deles. Eles eram nômades, se deslocavam, caçavam e colhiam seus alimentos. E mudavam de uma área para outra em busca de alimento. Prosseguindo, então, na pochila de vocês aí, no materialzinho, vocês podem observar o mapa, esse mapa abaixo que eu trago para vocês aqui, apresentando informações sobre a escravidão de indígenas e as guerras de resistência ocorridas no território brasileiro no período colonial. Isso vai ser também utilizado para vocês responderem as questões que seguem após esse mapa. O que eu chamo a atenção para vocês? Eu peço que vocês façam aí uma leitura, então, com calma, detalhada. Aqui a gente tem algumas legendas, tem algumas regiões marcadas aqui no mapinha. Olha, vai ter a Guerra dos Tamoios, Guerra dos Águerres, tem o período que foi a guerra, a Guerra dos Potiguara, o Levante de Tupinambá. A gente tem aqui a escravidão, alguns pontos de escravidão, os focos de resistência, os maiores choques, embates no século XVI. do roxinho um pouquinho mais escuro, intermediário. Aqui nós temos terra indígena, que era foco de resistência até o fim do século XVI. Aqui nós temos forte resistência até o século XIX, nessa cor mais escura. aqui. Então, pessoal, a gente tem aí vários elementos que vão nos auxiliar nessa nossa análise das próximas atividades. Ok? Pessoal, então nós já percebemos que os indígenas não aceitaram de forma passiva, não foram submissos ao domínio dos portugueses. Houve resistência, houve luta contra a dominação portuguesa. Então, vamos responder essas questões que seguem o mapa, que seguem após o mapa. Um, o que está sendo mostrado no mapa? Se vocês lerem com atenção o mapa, vocês vão perceber que o mapa apresenta informações sobre a escravidão indígena durante o período colonial, sinalizando as principais áreas de caça ao índio, que o índio, no caso, era objeto de caça, as direções que seguiam o traço desses indígenas, o tráfico de escravizados, e as principais guerras de resistência indígena. Ok? Número 2, os Guaikurus habitavam a área sinalizada com a flecha. que parte da América este grupo indígena habitado? Então, pessoal, a área habitada pelos Guaikurus corresponde ao que hoje temos parte dos atuais estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e também parte do Paraguai e da Bolívia. Tá? E, né, só vale reforçar que Paraguai e Bolívia eram territórios dos espanhóis. então isso passa a ser uma área de disputa entre também portugueses e espanhóis, uma área de bastante conflito. Né? Bom, de acordo com o mapa, em quais regiões do Brasil se deram as resistências indígenas à colonização dos europeus? Pelo mapa, pessoal, nós podemos perceber, então, que as regiões de resistência são litoral do Nordeste, né, mais ao Sul, a região Sudeste, ok? Sul e parte do Centro-Oeste, beleza? Tudo isso a gente tira de uma análise, de uma leitura, de uma observação atenta do mapinha, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós continuamos o material 3 na próxima aula, ok? Bons estudos para vocês, uma boa semana, nos vemos na próxima aula. Um abraço, pessoal!